O Arturo Rosa trabalha aqui pra eles. Um minuto cada um. Vamos, pessoal. Correspondente ao mês passado, que é o Arturo Rosa, eu tenho uma mensagem de um minuto. Eu tive uma tia que gostava muito de carnaval, mas ela não viu que tinha um ser limão. Até quando... Há muitos anos, todas as escolas sempre empataram, ninguém ganhou, todo mundo empatou. Aí ela botou uma faixa muito bonita lá. Melhor que uma alegria, só duas. Vamos, Imperador, não botou? Porque elas empataram as escolas, nem pegaram uma da outra. Aconteceu uma vez isso aí, foi inédito. Aí depois ela morreu, porque ela era fanática de um chão normal. Aí eu deixo a minha homenagem pra ela, e também a minha mensagem de alerta às outras mulheres. Eu sou da preta e rosa. Eu sou da preta e rosa. Não existe nada mais bonito que uma preta na avenida. Sovindo glamour de casa, faz parte da nossa vida. No carnaval de outubro, desfila sempre na avenida, a unidos da prevenção. Mulher, pessoa, corpo, corpo, na área da continuação. Na cabeça, mama dela, o combate ao câncer de mama. Um forte som da bateria, previne a mulher em chão. Vem fazer a avaliação, sem medo de ser feliz. Vem cantar o samba enredo, pra saúde eu peço bis. Que o vingado provocante não deve jamais ser trocado por um tumor maligno. Isso é coisa do passado. Minha preta, quero te ver na passarela da alegria. Feliz de braços abertos, feliz de braços abertos, no ritmo do teu dia a dia. Não deixe atravessar o samba, nem enrola tua bandeira. Porque eu sou da preta e rosa, e você é mulher brasileira. Obrigado. E agora eu estou no novembro azul. É o meu tio que vivia sempre fazendo exame, até o pessoal da família tirar a samba da cara dele. Ele queria que o doutor passasse a mão nele sempre. Mas não, ele cuidava da saúde dele. Ele já morreu com 96 anos. Então a minha homenagem é o novembro azul. Quem quiser saber quem sou, olhe para o seu azul e grita junto comigo, Viva o novembro azul! Que sigam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Fazer exame da próstata não é perder uma guerra. Como dizia o meu herói negro, lá dos zumbis dos famosos. Mas vale viver prevenido que morrer sem dar a usar. Quem não tem? Não adianta ser muito macho e não ter medo de choque, mas na hora da prevenção sente pavor até do toque. Tem cara que vive mentindo, que já enfrentou o doutor, morre quieto e dominado pelo maldito tumor. Vamos lá, meu grande amigo. A tua família te ama. Para a saúde é como a luz. Não deixa apagar esta chama. Basta um posto de saúde e uma pessoa decidida. É tão fácil fazer tudo para quem realmente ama a vida. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. 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 Brasil. 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 Brasil.